O Saber Direito desta semana é com advogado e professor de Direito do Consumidor, Paulo Roque Cury. O curso é sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nas cinco aulas, ele fala das proteções e garantias asseguradas na lei e explica as relações de consumo. Chegamos então à nossa quinta e última aula sobre o Direito do Consumidor aqui na TV Justiça. De imediato, agradeço toda a equipe da TV Justiça por essa oportunidade e também aos alunos que acompanharam essas aulas, estão acompanhando. Espero que seja útil aí na vida profissional de cada um. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto da Responsabilidade Civil nas relações de consumo. Antes, porém, eu queria fazer apenas um breve reparo sobre a aula anterior, quando eu falei do sistema de nulidades, no Código de Defesa do Consumidor. É que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 381 e por essa súmula fica bem definido que o magistrado não poderia, nos contratos bancários, declarar de ofício a nulidade de uma cláusula. E vem um aluno e pergunta com razão, mas essa súmula não joga por terra todo o sistema de nulidade absoluta do Código, estabelecido no Código? Veja, no meu livro eu chamo a atenção para essa súmula. Primeiramente, nós deveríamos verificar como surge essa súmula. Essa súmula surge no bojo de vários recursos especiais que se tratavam basicamente de que situação? Dos contratos de consórcio, a fixação da cláusula preço, onde os magistrados, entendendo que, para além da restituição dos valores pedidos pelo consorciado, os magistrados estavam também declarando de ofício a nulidade da cláusula que estabelecia o percentual de 20%, 25% a título de taxa de administração do consórcio, da administradora do consórcio. Era a chamada cláusula preço da empresa de consórcio. Então, essa questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça então decidiu que não poderia o magistrado de ofício declarar essa nulidade. Mas, na verdade, os precedentes da súmula, todos os recursos especiais que deram origem à súmula, na verdade, estão tratando da cláusula preço. E isso eu sempre disse no meu livro, que a modificação da cláusula preço tinha que partir de um pedido expresso do consumidor. Um juiz nunca poderia, de ofício, modificar a cláusula preço do consumidor, porque ele acabaria entrando no espaço da autonomia do consumidor. Porque o consumidor pagou 15% numa taxa de administração e o outro administrador do consórcio oferecia 10% e ele não quis. Pode ser porque ele confia mais naquela empresa que cobra 15%, que é uma empresa que é realmente mais séria, mais idônea, com mais tempo no mercado. Então, o judiciário, ao fazer isso, e quando não havia pedido expresso do consumidor, acabava, de certa maneira, criando uma espécie de insegurança. Mas para outras situações, onde haja propriamente direitos consagrados como sendo de ordem pública em favor do consumidor. Um juiz sempre pôde e vai continuar declarando as nulidades de ofício. Imagina uma cláusula onde o consumidor renuncia ao direito à informação, plenamente ao direito à informação. Uma cláusula onde o consumidor renuncia ao direito à sua saúde, à sua segurança. Com muito mais convicção, o magistrado pode declarar essas cláusulas de ofício como cláusulas nulas, como cláusulas abusivas. O que ele não pode interferir, e isso deixa muito bem os precedentes, muito bem claro, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ele não pode interferir naquilo que, sendo direito patrimonial disponível do consumidor, ele substitui o consumidor para dizer que aquilo é abusivo, como caso específico da cláusula a preço. O consumidor pagou 20%, mas ele podia ter pago 15%, podia ter pago 25%, isso está dentro do espaço da autonomia do consumidor. E por que ele não pediu a modificação dessa cláusula a preço em juízo? Então fica dentro do espaço realmente da autonomia e assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Mas para além disso, todas as vezes que existir realmente uma situação de grave afronta a qualquer princípio do Código, a qualquer direito consagrado pelo Código, o juiz sempre pode e continuará podendo declarar de ofício a nulidade de uma cláusula, esteja essa cláusula presente ou não no contrato bancário. Então, voltando para o tema principal do nosso encontro de hoje, que é a responsabilidade civil nas relações de consumo, sempre se colocou se, na verdade, estaria se criando um novo sistema de responsabilidade civil. Se o Código Defesa do Consumidor criou um novo modelo de responsabilidade civil. A conclusão até aqui, da maioria da doutrina, é que, na verdade, não se criou um novo sistema de responsabilidade civil. A responsabilidade civil é aquele instituto clássico e assim continua, onde, para ser acionado, ele precisa de um elemento essencial da existência do dano. Assim é na relação de consumo. Não existe responsabilidade civil na relação de consumo onde não haja dano. E esse dano tem que ser demonstrado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Esse dano tem que ser causado por um fato ou ato de uma pessoa física ou jurídica, no caso, nas relações de consumo ou fornecedor, e esse ato, de alguma forma ou fato, ser contrário ao direito. Ainda que não haja culpa naquela forma expressa, esse ato ou fato tem que ser contrário ao direito. E se, no contrário ao direito, ele causa um dano ao consumidor, é evidente que nasce aí o direito à reparação do dano por parte do... o fornecedor tem que indenizar esse dano em face do consumidor. Pois bem, a responsabilidade civil, ela tem duas funções clássicas. A primeira função da responsabilidade civil é uma função reparadora. Ela, na verdade, busca remover o dano daquela pessoa que sofre com o dano, que injustamente foi atingida por aquele dano, remove esse dano para quem? Para a pessoa do ofensor. O ofensor aí é que vai ter que indenizar esse dano. Ou seja, o que é indenizar? É tornar indene esse dano, como se ele não existisse para a pessoa da vítima. E como é que torna-se esse dano indene? É indenizando, pagando ao consumidor ou ao lesado todo o valor relativo a esse dano. Então, veja, isso está presente no direito do consumidor como estaria presente em qualquer outra área do direito em matéria de responsabilidade civil. Mas, então, o que aumentou propriamente nas relações de consumo, tendo em vista que a maioria das indenizações versa hoje sobre relações de consumo. O que mudou, basicamente, foi que aumentou-se o rol dos deveres do fornecedor. O fornecedor, evidente, face ao co-defesa do consumidor, ele tem muito mais regras, ele tem muito mais deveres a cumprir que antes da existência do código. Então, violado um dever e se desse dever decorre um dano, evidente que nasce aí para o consumidor o direito à indenização. Não propriamente que esse direito do consumidor tenha recriado um novo instituto da responsabilidade civil. Na responsabilidade civil, então, você tem essa primeira função reparadora, que é de ressarcimento do dano. Se o prejuízo é de 10 mil, você tem que indenizar ao consumidor a integralidade desses 10 mil. Pois bem, mas ao fazer essa reparação, observe-se que um fornecedor ou qualquer pessoa que causa um dano, ao ter que pagar uma indenização, não se pode dizer que quando ela deixa de pagar, ela se enriquece. Não. É que, na verdade, o que acontece quando ela paga a indenização é o empobrecimento do ofensor. Essa remoção do dano da pessoa do ofendido para o ofensor, quando ele tem que suportar esse dano na forma pecuniária, pagando ao consumidor, ao alesado, ele, na verdade, está retirando o dinheiro do seu patrimônio para transferir ao alesado e, assim, anular o dano na esfera do alesado. Mas ele ficou, entre aspas, empobrecido em 10 mil reais, em 500 mil reais, conforme o valor do dano. Então, essa perspectiva de retirada compulsória do patrimônio do ofensor para transferir ao alesado, seja ele o consumidor ou não, isso manifesta numa função punitiva natural da responsabilidade civil. Então, toda responsabilidade civil, quando o dano é efetivamente reparado, emerge naturalmente uma função punitiva dessa responsabilidade civil na forma de empobrecimento da pessoa, do lesante ou do ofensor. Você tem, na responsabilidade civil, a indenização por danos materiais e a indenização por danos morais. A indenização por danos materiais é tudo aquilo que se mede pecuniariamente do prejuízo que você sofreu em decorrência da quebra de um direito, da infração de um dever, ou seja, é o dano mesurado de forma bem objetiva e exata. Um acidente de consumo, onde o consumidor perde totalmente o seu carro. Qual o valor do dano material? O valor do dano material, naquele primeiro momento, ele não teve nenhuma lesão, apenas perdeu o carro, o carro deu perda total. O valor do dano material é o valor do carro, é objetivamente o valor do carro. E aí, nos ocorre o Código Civil. Como é que mete-se a indenização dos danos materiais? Pela extensão do dano. O dano foi até onde? Até a perda total do carro. Qual que é o valor do carro? 40 mil reais? Então, para tornar esse dano indene, tem que se indenizar ao consumidor o valor de 40 mil reais. E aí, a pessoa que paga está sofrendo uma punição, porque está retirando 40 mil reais do seu patrimônio para transferir ao patrimônio da vítima. Tem a forma também de danos materiais dos lucros cessantes. Imagina um taxista que tem a perda total do seu carro e pede equiparação como consumidor, o juiz dá, e ele, além dos danos materiais, que é a perda do carro, tem também o direito aos lucros cessantes. O que são os lucros cessantes para esse motorista, para esse taxista? Ele ficou seis meses sem o carro. São seis meses que ele ficou sem atividade, sem exercer a atividade do táxi. Então, quanto que ele ganhava por mês? Qual que era o lucro dele mensalmente? Então, ele ficou seis meses, pega o lucro desses seis meses que ele teria e não teve por conta do acidente, que ele foi causado injustamente, esse dano vai ter que ser pago por quem na forma de lucro cessante? Por quem deu causa esse dano. Se é uma relação de consumo, o fornecedor teria que pagar esse dano na forma de lucro cessante. Bom, então o dano material, ele subdivide em dano emergente, aquele que emerge com o dano, no caso da perda de um carro, é o valor do carro. E o dano na forma de lucro cessante. O que é o lucro cessante? É tudo aquilo que você vai deixar de ganhar a partir do dano com aquele bem que lhe foi subtraído ou que lhe foi tirado em função do acidente, em função da situação de dano. Daí, no caso do taxista, são esses seis meses que ele deixou de trabalhar. É o lucro que, nesses seis meses, ele deixou de ter. Agora, outra espécie de dano é o dano moral. E como que se revela o dano moral? O dano moral, ele se revela no aspecto imaterial. Diz a doutrina que as coisas têm preço. Não é isso? As pessoas, dignidade. Então, o dano moral está e se revela na ofensa. Aquilo que exatamente é um bem da pessoa que não tem preço. Está revelado na forma de uma ofensa, de forma flagrante, a qualquer de seus direitos da personalidade. Então, por isso que quando o consumidor tem uma ofensa à sua saúde decorrente de um contrato de consumo, diz-se, então, que esse consumidor pode ter direito ao recebimento de um valor de danos morais. Quando o consumidor, infelizmente, tem sua honra atacada em função de uma prestação de serviços de consumo, o consumidor pode buscar uma indenização por danos morais em função dessa violação. Aqui, embora a jurisprudência seja vacilante, mas grande parte dos julgados sempre tem procurado colocar o assento, quando se trata de danos morais, naquilo que seja o grande valor imaterial, que não tem preço, que são os aspectos relacionados aos direitos da personalidade. A vida, a honra, a imagem das pessoas, a liberdade, o direito ao nome, ofendeu esse patrimônio imoral, imaterial da pessoa, a doutrina e o direito hoje consagam a necessidade de se reparar esse dano na forma de dano moral. Qual que é o grande problema da indenização do dano moral? É que se no dano material eu posso medir objetivamente o valor do dano, até onde esse dano foi, no caso do carro, qual é o valor do carro? É o objetivo. Agora, no dano moral, há uma dificuldade histórica na identificação de um valor que realmente indenize o dano moral. Daí não se fala mais em indenizar danos morais. O termo correto é compensar danos morais, porque o valor que você dá em matéria de danos morais, como se trata da ofensa de bens imateriais que não têm valor econômico, você nunca vai estar reparando na integralidade, nunca vai estar tornando dano idene. Na verdade, você vai estar compensando um dano ao consumidor, dando a ele, dando ao lesado um valor pecuniário, de forma a compensar a existência daquele dano. Então, veja, para fixar os danos morais, a doutrina e a jurisprudência têm se apoiado a alguns critérios, porque o direito brasileiro não fixa quais são os valores indenizáveis a tira de danos morais. Então, a doutrina tem utilizado de forma aberta, aqui é uma cláusula aberta, a indenização dos danos morais, dos seguintes critérios. Primeiro, a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da ofensa e, terceiro, a repercussão da ofensa. Utilizando esses três critérios, você, a mesma situação, a mesma ofensa, uma ofensa à honra, ela pode ser indenizada de forma diferenciada, dependendo da capacidade econômica do ofensor. Quem ofendeu numa outra situação tem capacidade econômica reduzida. Então, a indenização a ser paga não será a mesma. A gravidade da ofensa. Numa situação, eu apenas ofendi em quatro paredes, chamei a pessoa, xinguei, coloquei atos desabonadores à sua conduta. No outro, eu fiz diferente. Eu falei para familiares próximos e, mais que isso, eu fui à rede, eu fui à internet e divulguei tudo isso que eu achava sobre a moral dessa pessoa. Então, é evidente que, na segunda situação, você tem uma extensão do dano muito maior porque ele repercutiu muito mais na sociedade. E esse, aliás, é um dos problemas quando se trata de indenização de danos morais cometidos através da rede, da internet. Porque esse dano fica perene. Ele nunca se consegue, entre aspas, apagar tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi divulgado. Então, encontrado esses elementos, o intérprete vai tentar identificar qual seria o valor correto para a fixação dos danos morais. E aqui, parte da doutrina tem chamado a atenção para a necessidade desses danos morais serem fixados de uma forma primitiva, de forma a desestimular o ofensor, no caso, o fornecedor em relação de consumo, a continuar praticando aquele tipo de ofensa, de continuar quebrando ou violando aquelas regras que são caras ao ordenamento. Agora, é diferente aqui se o ato é doloso, quer dizer, a pessoa teve intenção de ofender. Então, é evidente que a indenização é diferente quando se trata de um ato não culposo, quando, na verdade, houve a violação de um direito da personalidade, mas sem qualquer intenção, por simples culpa. Neste caso aí, tem-se defendido que essa gravidade da conduta é que vai dizer do quanto da extensão punitiva deve se colocar no caso concreto. Defendendo-se que, para os casos de dolo, um viés punitivo mais forte da indenização por danos morais é associado à capacidade econômica do ofensor. E, para os casos de simples culpa, um viés punitivo menor para as situações de indenização de dano moral. Pois bem, dito isso, onde se encaixa no Instituto? Onde mais se demanda o Instituto da Responsabilidade Civil nas relações de consumo? Nós temos duas situações onde o Instituto da Responsabilidade Civil é frequentemente chamado a resolver. Primeiramente, quando se trata da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. E, na segunda situação, quando se trata da responsabilidade pelo vício do produto ou serviço. Mas, antes de identificarmos o que seja o vício do produto ou serviço, antes de identificarmos o que seja o fato do produto ou serviço, vamos ouvir a próxima pergunta. Eu queria saber por que o desconforto que o consumidor enfrenta no dia a dia com o fornecedor não configura dano moral. O consumidor está numa fila. Ele passou ali numa fila 20 minutos, 30 minutos, às vezes 40 minutos. É um dessabor para ele. O consumidor foi até a concessionária e seu veículo, que ela está pronta em dois dias, vai demorar três dias para estar pronto. O consumidor foi resolver um problema por telefone, pedindo a presença de assistência técnica e foi destratado ao telefone. Não foi tratado com a cordialidade necessária. É evidente, todas as situações aborrecem. São situações de desconforto. São situações que incomodam. Mas ainda não estaria configurado aí o dano moral. Porque o mero desconforto, o mero dessabor, a jurisprudência, de forma acertada, tem entendido que, nesses casos, é apenas o risco da existência. Todos nós, quando existimos, estamos sujeitos a riscos. Riscos de sermos maltratados, risco de termos dissabores, risco de não termos nossas expectativas satisfeitas. E se o direito fosse indenizar todas as situações de simples dissabor, na verdade, acabaria por engarrafar ainda mais os tribunais. E a função do direito não é estimular o litígio. A função do direito é tentar pacificar sempre que é possível a sociedade, evitando, assim, um alto grau de litigiosidade. Então, no primeiro momento, o mero dissabor, aquela insatisfação, aquela raiva que você teve, no primeiro momento, ela está dentro do risco próprio de qualquer pessoa, de qualquer existência. É assim em casa, você se aborrece, você se alegra. Isso está dentro do contexto da existência. Agora, quando aquela situação, que era de simples dissabor, ela começa a ser reiterada, manifestando de forma clara, um descaso do fornecedor com a pessoa do consumidor, aí os tribunais, sobretudo o Superior Tribunal de Justiça, já tem entendido que, nesses casos, não é mais o simples dissabor. Já passa a configurar uma situação grave de violação do direito da personalidade, e assim entendido, haveria necessidade de uma indenização por essa situação. Veja a situação daquele consumidor que vai até uma concessionária de veículos reclamar o problema do seu carro. Ele leva o carro à concessionária, naquela primeira situação, que tinha que ficar dois dias, ficou três dias. E quando sai de lá, sai com o mesmo problema. O consumidor volta, reclama, e o fornecedor começa a procrastinar, a retardar qualquer solução para ele. Poxa, daí o consumidor telefona, não lhe dá uma resposta, manda cartas, correspondências, via e-mail, e nenhuma satisfação. E o problema continua ali presente. E ele continua com o mesmo problema com o carro. Ele vai à justiça, faz demonstração de todas essas situações, junta todos esses e-mails, comprova todos os telefonemas, e qual é a conclusão que o juiz tem chegado. Nesse caso, não se tratou um consumidor com o respeito necessário. Ele alia uma pessoa reclamando de um direito efetivo, existente, e foi tratado com absoluto descaso. Não como uma pessoa, mas como se fosse uma coisa. E as pessoas, como diz a doutrina, têm dignidade, as coisas têm preço. Aí sim, aí os tribunais têm entendido que, a partir desse momento, rompeu-se a fronteira, rompeu-se o limite do simples dessabor, do simples desconforto. A partir desse momento, já há o descaso manifesto com a pessoa. O descaso manifesto com a solução do problema. Onde o consumidor, onde o fornecedor, tenta empurrar o consumidor, tenta fazer com que o consumidor acabe esquecendo daquela situação, ignorando todo o problema trazido pelo consumidor. Aí, nesse caso, a justiça tem entendido que o consumidor mereça uma indenização a títulos de danos morais. E aqui um parênteses. Infelizmente, essas situações têm chegado muito ao tribunal, sobretudo no pós-venda. O fornecedor faz um esforço enorme para que o consumidor adquira seu produto ou serviço. Adquiriu o produto ou serviço, apresentou problema. Daí começa a via cruzes do consumidor. No capitalismo moderno, qual é a posição do fornecedor? Ele acolhe o consumidor, abraça o consumidor para tentar, naquele momento, com a boa-fé, resolver o problema daquele consumidor. Porque ele sabe que aquele consumidor pode voltar até ele. É um cliente que pode lhe adquirir novos produtos. Então, é importante para ele tratar bem aquele consumidor. Para que aquele consumidor não crie uma situação confituosa, que amanhã acabe ir na justiça e ir disseminando aquela imagem negativa daquele fornecedor junto a outros consumidores. Mas, veja, isso é na visão moderna, de um capitalista moderno, de um fornecedor que entende que o maior patrimônio dele, imaterial, é exatamente esse público consumidor que gosta e que adquire seus produtos ou serviços. Mas, num outro conceito, daquele fornecedor que simplesmente, a partir do momento que o consumidor adquire seu produto ou serviço, torce para que aquele consumidor nunca mais volte ao seu estabelecimento para reclamar. A partir do momento que ele chega no seu estabelecimento ou dá um telefonema para reclamar, ele virou um problema. E ele simplesmente, ao invés de acolher esse consumidor, ele ignora, procura não dar atenção, afasta-se desse consumidor. Então, essa má postura do fornecedor acaba criando um grau de conflito latente entre consumidor e fornecedor. E quando esse consumidor vai à justiça reclamar o problema do mal tratamento que ele recebeu, ele vai juntando tudo o que ele tem naquela relação com esse fornecedor e bota tudo na justiça. Ele não vai por uma coisa só, ele vai por tudo. Veja, aqui no Brasil, veja o que acontece na questão da simples troca de produtos defeituosos. A lei diz que, num primeiro momento, você, o produto é defeituoso, tem que viabilizar o fornecedor ao conserto daquele bem, se não for bem essencial, no prazo máximo de 30 dias. não resolvendo ali, nasce para o consumidor o direito à substituição ou à devolução do preço. Isso em lei. E mesmo assim, o consumidor enfrenta dificuldade enorme, seja com assistência técnica, seja com o próprio fornecedor. Nos Estados Unidos, o consumidor, ele tem o direito, qualquer lugar, qualquer estado dos Estados Unidos que vá com um brasileiro, ele percebe isso logo de cara. Comprou um produto. isso não está na lei lá, isso é do costume do próprio fornecedor americano. Você simplesmente chegou em casa, não gostou, refletiu bem, não quer adquirir aquele produto, você vai lá, simplesmente, apresenta a nota fiscal, não usou o produto, devolve o produto e recebe o dinheiro de volta. Não se pergunta por quê. Você chega ali naquela loja, esse fornecedor sabe que esse consumidor voltou ao seu estabelecimento e a tendência é que ele adquira novos produtos daquele mesmo fornecedor. Ou seja, ele trata esse consumidor bem e esse consumidor tem com ele uma relação de maior confiabilidade e de maior respeito. Aqui no Brasil, alguns maus fornecedores, mesmo diante do que a lei diz e a lei não prevê a substituição, o direito de arrependimento como já falamos aqui nas aquisições presenciais, nas compras perante o próprio estabelecimento físico, mas mesmo quando ele tem esse direito consagrado através de produtos defeituosos ou do direito de arrependimento nas compras pela internet, o que se tem observado é que no pós-venda o consumidor brasileiro tem sido deixado um pouco a sós. Agora, o que é propriamente essa, uma responsabilidade, o que diferencia, melhor dizendo, uma responsabilidade pelo fato do produto de uma responsabilidade pelo vício do produto ou serviço? Primeiro, essa responsabilidade, seja pelo fato ou pelo vício, elas nascem quase sempre dos mesmos fatos, dos mesmos defeitos, melhor dizendo. Você tem três espécies clássicas de defeito. Você tem o defeito de concepção de um produto, você tem o defeito de fabricação de um produto, você tem o defeito de informação de um produto. Pois bem, esses defeitos podem levar a uma responsabilidade pelo fato ou uma responsabilidade pelo vício. O que vai determinar se a responsabilidade é pelo fato ou se a responsabilidade é pelo vício? A responsabilidade será pelo fato do produto ou serviço se desse defeito de concepção, fabricação ou informação resultou um dano à saúde ou à segurança do consumidor. Exemplo, o freio do veículo que não funciona por um defeito de fábrica acaba sequelando, acaba levando a um acidente de graves proporções onde o consumidor saia desse acidente com lesões permanentes. Aí houve um acidente de consumo. Aí, neste caso, fala-se que nós estamos diante de uma responsabilidade pelo fato do produto ou uma responsabilidade decorrente de um acidente de consumo que é o mesmo que uma responsabilidade decorrente do fato do produto. Agora, houve o mesmo problema com esse freio do veículo, mas não houve dano nenhum físico à incolumidade à pessoa do consumidor. Então, neste momento, a responsabilidade deixa de ser pelo fato e passa a ser pelo vício do produto, embora a origem fosse a mesma. Então, nessa responsabilidade pelo vício, veja que a extensão é menor. Aqui, na responsabilidade pelo vício, você vai ter que indenizar o quê? O que o fornecedor vai ter que indenizar? Ele vai ter que indenizar o prejuízo desse consumidor tendo que substituir a peça defeituosa ou se o carro teve uma colisão ou o conserto do veículo, mas não houve nenhum dano à pessoa, nenhum houve dano nenhum à saúde ou à segurança desse consumidor. Aqui, na responsabilidade pelo vício, onde não houve nenhum dano à saúde ou à segurança do consumidor, porque isso é próprio da responsabilidade pelo fato, a responsabilidade é solidária, responde toda a cadeia de fornecedores. Aqui, responde, o fabricante, responde também o comerciante, no caso de veículos, a concessionária que revendeu esse veículo. Agora, na responsabilidade pelo fato do produto, aí já é diferente. Por isso que é importante uma pequena pausa para nós ouvirmos a próxima pergunta do nosso encontro. Gostaria de saber se a concessionária de veículos responde pelo acidente com um veículo por ela comercializado. Se esse acidente com o veículo não resultou dano nenhum à saúde ou à segurança do consumidor, ela responde. Ela responde de forma solidária junto com o fabricante do veículo. Agora, se esse acidente causou um dano à saúde ou à segurança do consumidor, já saímos da esfera de uma simples responsabilidade por vício do produto para uma responsabilidade pelo fato do produto. Aí, nessa circunstância, só responde quem? Só responde o chamado fornecedor real do produto ou serviço. Quem é o fornecedor real desse produto? No caso, o carro. É o seu fabricante. Ah, mas um dano foi causado na verdade pelo pneu em função o pneu acabou explodindo por um defeito de fábrica. Então, você vai ter que acionar o fabricante do pneu. Quando se trata de peça incorporada ao produto principal, você, na verdade, tem a solidariedade. Tanto pode demandar o fabricante do pneu como aquele montador que incorporou esse pneu ao seu produto final, no caso, o carro. Então, responderia aí, neste caso, pelo acidente de consumo. O fabricante do pneu e responderia também o fabricante do veículo. Veja que aqui há uma diferença. Na responsabilidade pelo fato do produto, você está falando de um dano de maior proporção, porque é um dano em geral à personalidade, a um direito de personalidade. E aqui não se limitou a um simples defeito que ocasionou um dano material. aqui se teve como consequência, como resultado, um dano à saúde ou à segurança do consumidor. Neste caso, tem que se denizar de forma pesada este consumidor por tudo que esse, por todos esses prejuízos que esse consumidor sofreu. Imagine um caso onde, por conta do defeito no sistema de freios, o consumidor acaba, infelizmente, falecendo em função desse acidente. Aí, o consumidor, a família do consumidor vai ter direito não só aos danos morais decorrentes desse grave acidente, desse grave defeito que levou a esse dano profundamente justo que foi a morte do consumidor, como também vai ter de responder por danos morais. Imagine se esse consumidor na época do acidente tinha 30 anos e vai ter que ser indenizado hoje, de acordo com a evolução da jurisprudência, se ele tinha uma renda mensal de 3 mil reais, vai ter que ser indenizado mensalmente durante 40 anos, porque a expectativa de vida hoje já admitido pela jurisprudência é de 70, então significa que ele viveria mais 40 anos, ele terá que ser indenizado, a família terá que ser indenizado mensalmente por 40 anos no equivalente a 2 terços de sua remuneração. Você chegaria aí por volta de 2 mil reais mensalmente por conta desse acidente e ainda o valor relativo aos danos morais. Esse valor, quem deve indenizar é só o fornecedor real. O comerciante, ele não tem, de acordo com o que se estabelece no código, indenizar esse dano. Mas por que isso? porque aqui não se quis transferir esse risco que é do fornecedor real, que é aquele que introduz o produto ou serviço no mercado, aquele não se quis estender esse risco àquela pessoa que simplesmente comercializa esses produtos e serviços. E isso por uma razão muito simples que está não só no código brasileiro como também em outras legislações de defesa do consumidor. É porque quem fabrica é que tem o controle sobre o produto que ele está fabricando. Ele pode corrigir um defeito de concepção, ele pode corrigir um defeito de fabricação. Já o concessionário não tem propriamente esse controle sobre um defeito de concepção, sobre um defeito de fabricação desse veículo. Então, você impõe a responsabilidade em regra a quem pode tornar o fato evitável. Não faz sentido impor uma responsabilidade por grave dano, por dano de tamanho de tamanho e extensão a quem não tem como evitá-lo. Há quem não tem qualquer controle sobre a colocação desse produto ou serviço no mercado. Mas aí se coloca. E com relação ao defeito de informação? No defeito de informação, o produto ou serviço foi colocado no mercado sem qualquer problema. Ele não tem um defeito de concepção, ele não tem um defeito de fabricação. Mas há produtos, conforme já dissemos aqui nas aulas anteriores, são produtos que têm a chamada periclosidade inerente. O que é uma periclosidade inerente? A periclosidade inerente são produtos que pela sua própria natureza apresentam perigos. Por exemplo, combustível, toda a comercialização de combustível. O produto combustível em si, ele tem uma periclosidade inerente, tem o perigo de explosão, etc. Então, nesses casos, o que se impõe ao fornecedor? Se impõe ao fornecedor para evitar danos ao consumidor é que ele seja adequadamente informado sobre a existência desses riscos de danos à saúde ou à segurança. Então, ainda que não haja qualquer defeito desse produto ou serviço na sua fabricação ou concepção, mas pode sim um defeito de informação levar a quê? Levar a um dano à saúde ou à segurança do consumidor e revelar-se aí numa forma de responsabilização pelo fato do produto ou serviço. Imagine a seguinte situação. O consumidor é vendido, o fornecedor coloca no mercado uma cola tóxica e ao colocar essa cola tóxica no mercado, ele deixa de informar ao consumidor que aquela cola só pode ser manipulada com luvas porque se for manipulada sem luvas corre o risco de produzir sérias sequelas em suas mãos. Isso, mas não há nenhum defeito na concepção da cola e nem na sua fabricação. O defeito existe apenas onde? Na sua informação. O consumidor que é um leigo não profissional recebendo aquele produto ao manipulá-lo manipula sem as luvas e acaba tendo sequelas nas mãos. Aconteceu aí um acidente de consumo. ficou configurado melhor dizendo um acidente de consumo. O que fazer nessa situação? Neste caso responde quem? Responde o fornecedor real. O fornecedor real desse produto cola o seu fabricante vai responder por toda a extensão do dano junto a esses consumidores. Pelo fato de não ter dado a esse consumidor a informação que ele pela boa fé deveria dar e essa informação ela deve vir na verdade de uma forma bem clara e adequada para esse consumidor de modo que ele não tenha qualquer dúvida sobre a extensão sobre os perigos da utilização desse produto. agora em que hipótese o comerciante responderia por um acidente de consumo? Aqui seria importante recorrer ao artigo 12 do código onde diz que no artigo 12 primeiro o fabricante o produtor o importador só não será responsabilizado quando provar inciso primeiro isso tudo do artigo 12 que não colocou o produto no mercado aí não há o chamado nexo de causalidade que embora haja colocado o produto no mercado o defeito não existe ou seja não há defeito do produto não há nexo causal ele botou o produto no mercado mas aquele defeito de informação que ele diz que existe não existe por exemplo no caso do freio do carro o fornecedor pode provar que aquele defeito que o consumidor imputa ao fornecedor ao fabricante na verdade não acabou por manipular fazer a manutenção inadequada do carro levando o veículo por exemplo a uma a uma mecânica não autorizada a mecânica ao fazer a manutenção do veículo não fez de acordo com as regras indicadas pela concessionária e daí acabou por causar um dano mas onde não existe propriamente um defeito associado à pessoa do fabricante ou terceira a culpa exclusiva do consumidor onde entraria essa culpa exclusiva do consumidor o consumidor vê lá que a cola plástica a cola tóxica só pode ser manipulada com luvas e mesmo assim ele vê e acaba manipulando sem luvas aí é um ato dele de autonomia ele quis assumir o risco o consumidor poderia ter evitado aquela conduta aquela informação está clara para ele e mesmo assim ele por imprudência acaba manipulando sem as luvas e vem a ter as lesões neste caso a culpa exclusiva do consumidor não será indenizado artigo 13 voltando a questão do comerciante o comerciante é igualmente responsável ou seja aqui ele será responsável junto com o fornecedor fornecedor real nos termos do artigo anterior quando primeiro o fabricante o construtor o produtor o importador não puderem ser identificados aqui uma ressalva o artigo 12 identifica como fornecedor real e equipara o importador embora ele não seja o fabricante diz aqui o fabricante o produtor no caso de produtos agrícolas o construtor no caso da incorporação imobiliária nacional e estrangeiro e o importador o importador em regra é um comerciante mas por que ele vai e figura aqui como fornecedor real presumido por uma razão muito simples pela facilitação da defesa do consumidor porque o consumidor por conta de um acidente de consumo não iria demandar o fabricante nos Estados Unidos na Inglaterra na Alemanha então aquele que importa um produto ou serviço deve saber de antemão que pelas regras do código ele deverá responder amanhã por acidente de consumo agora que é um comerciante mas o único comerciante que responderia num primeiro momento é o importador o comerciante comum ele responde quando nas regras do artigo 13 quando o fabricante o construtor o produtor os chamados fornecedores reais não puderem ser identificados aqui é como se ele comercializasse produtos clandestinos e comercializando produtos clandestinos ele não se certificando da procedência daqueles produtos ou serviços na verdade ele está assumindo o risco quanto aos danos que aquele produto ou serviço quanto aos acidentes daquele que aquele produto ou serviço podem causar a coletividade né mas aí no primeiro momento há no mínimo a culpa dele há uma imprudência dele há uma omissão dele no mínimo quando ele podendo certificar da procedência do produto ou serviço simplesmente não certifica e acaba por comercializar produtos sem correta identificação ou na hipótese do artigo 2º no inciso 2º melhor dizendo quando não for possível identificar de forma a identificação do fornecedor real mas ela é feita de forma inadequada por exemplo o nome dele é um nome fictício que não existe na realidade o endereço dado ali daquele fornecedor real é um endereço que não existe é um endereço fictício e na verdade o fornecedor o comerciante acaba nessa situação também sendo responsabilizado terceira hipótese produtos perecíveis diz o código quando ele não comercializar o fornecedor real não comercializar não não armazenar melhor dizendo adequadamente os produtos perecíveis está lá dizendo que o produto perecível ele tem que ser armazenado a uma temperatura de 8 graus e ele acaba armazenando aqueles produtos a uma temperatura de 13 14 graus veja aí é uma hipótese de culpa clara desse fornecedor desse comerciante e aí o comerciante responderia nessa hipótese por todo acidente de consumo então agora nós vamos a terceira e última pergunta do quinto encontro queria saber se o risco quanto aos defeitos de um produto novo pertence a quem ao consumidor ou ao fornecedor veja os riscos quanto ao defeito de produtos ou serviços em regra esse risco é sempre do fornecedor daquele que coloca o produto ou serviço no mercado mas há uma hipótese onde a doutrina e a jurisprudência no Brasil divergem quanto a responsabilização do fornecedor real é quanto esses defeitos decorrem dos chamados riscos do desenvolvimento o que são os chamados riscos do desenvolvimento é quando um produto ou serviço ele estabelece inúmeros benefícios para a coletividade e ao estabelecer inúmeros benefícios para a coletividade pode ocorrer que um produto desse apresente na sua concepção um defeito que acabe por causar danos aos consumidores nessa hipótese o que se pergunta é quem deve suportar esses riscos a União Europeia regulou os riscos do desenvolvimento os defeitos decorrentes dos riscos do desenvolvimento dizendo o seguinte cada estado membro regulará na esfera de seu interesse de sua soberania quais defeitos são ou não são cobertos pelo risco do desenvolvimento Portugal por exemplo diz que todos os defeitos relacionados ao risco do desenvolvimento são eximentos de responsabilidade ou seja o fornecedor real o fabricante não responde pelos riscos do desenvolvimento já outra solução adotou a Alemanha a Alemanha adota o risco do desenvolvimento na maioria dos produtos mas uma área curiosa em que ela não admite o risco do desenvolvimento é na área de medicamentos e como ficaria aqui no Brasil aqui no Brasil eu particularmente tenho uma posição que defendo no meu livro que o Brasil ele acaba por tornar também como eximente o chamado risco do desenvolvimento porque em duas situações o código de defesa do consumidor diz de forma clara que diz um produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado imagine quando não existiu o airbag e depois cria-se a tecnologia do airbag então o carro que não tinha airbag não é considerado defeituoso pelo fato de existir agora de existir agora carros com airbag é isso que está colocado pelo código e o código também diz que ao considerar o defeito de um produto ou serviço deve-se considerar a época em que ele foi colocado em circulação aí por que que manda-se considerar a época exatamente para se considerar a tecnologia disponível naquele período só tem sentido considerar a época de lançamento de um produto ou serviço se eu vou aferir a questão da tecnologia então se existe ou não existe uma tecnologia adequada naquele momento para inibir ou para neutralizar qualquer tipo de defeito de um produto ou serviço mas aqui eu faço uma interpretação restritiva do que seria uma hipótese do chamado risco do desenvolvimento primeiramente não é qualquer produto ou serviço tem que ser produtos ou serviços que realmente tragam benefícios à coletividade e aqui eu cito o caso das vacinas o Brasil inteiro hoje tem expectativa de uma vacina contra a dengue todos os anos veja o que o mosquito da dengue tem causado no Brasil uma verdadeira epidemia e com gastos vultosos de toda a saúde pública um transtorno enorme na vida das famílias no seio das famílias inclusive com casos de morte então vamos imaginar que hoje fosse colocado no mercado uma vacina contra a dengue e diz inclusive que essa vacina já será colocada muito proximamente no mercado e que essa vacina venha a se descobrir depois que ela tenha um defeito da sua concepção que acabe neutralizando qualquer possibilidade de efeito ou acabe causando sequelas em um percentual muito ínfimo de pessoas seria responsabilizado o fornecedor real ou laboratório por todos os danos causados por essa vacina porque se for assim o que os defensores da eximente da não responsabilização dos defeitos decorrente do riso de desenvolvimento você acabaria inibindo o desenvolvimento tecnológico na sociedade porque os defeitos aquelas falhas elas dependem de uma longa maturação do produto ou serviço no mercado não esqueçam que o avião seguro de hoje foi o avião inseguro de ontem e que toda a sociedade hoje ganha com o avião seguro de hoje mas por conta de experiências do passado onde os acidentes do passado se viram exatamente para melhorar o produto e colocar uma aviação mais segura aeronaves mais seguras quem ganha com isso ganha o fornecedor mas também ganha toda a coletividade então neste caso da vacina contra a dengue quantos óbitos serão evitados quantas internações serão evitadas a sociedade toda ganha com o desenvolvimento dessa vacina e amanhã vai começar a se condenar o laboratório por conta de situações que a técnica que o estado da ciência naquele momento da colocação da vacina no mercado não tem condições de evitar não existe ainda uma técnica capaz de evitar os seus chamados efeitos perversos ou colaterais ainda que seja numa parcela muito mínima ínfima mesmo daquelas pessoas que vierem a utilizar a vacina então veja é uma área sensível do direito não deve ser aplicado em qualquer área mas eu tenho claro que o código de defesa do consumidor ao dizer que um produto não é considerado defeituoso por outro de melhor qualidade ter sido colocado em seu lugar leva em consideração o estado da técnica no momento da colocação e outro para se considerar que um produto é não defeituoso tem que se verificar a época em que ele foi colocado no mercado essa época só tem sentido se for levar em consideração o estado da técnica dentro dessas particularidades entendendo que o defeito em si não é um fato evitável porque não tem estado da técnica que consiga eliminar neutralizar aquilo que seria um defeito o que eu defendo é que um fornecedor não teria como ser responsabilizado pelos defeitos o chamado risco do desenvolvimento porque toda a sociedade na verdade acaba ganhando com o desenvolvimento desses produtos e serviços estimulando assim novas tecnologias chegando então ao final do nosso último encontro nós podemos dizer o seguinte que resumindo o encontro de hoje que o sistema de responsabilidade civil no qual a defesa do consumidor é um sistema de reação a violações a direitos dos consumidores esse dano pode ser um dano material ou pode ser um dano moral conforme já dissemos aqui o dano moral não se revela no simples desconforto num mero de sabor na responsabilidade pelo fato do produto ou serviço responsabiliza-se em regra exclusivamente o fornecedor real daquele produto ou serviço no caso da fabricação de veículos o fabricante do veículo e na responsabilidade pelo vício diferentemente responsabiliza-se aí toda a cadeia de fornecedores quero agradecer a atenção de todos espero que o curso tenha sido válido para todos os alunos e que continue nessa tarefa de despertar e debater cada dia mais o direito do consumidor porque quando qualquer instituto é estudado de forma séria aí sim você está sendo mais que um estudioso do direito você está sendo um construtor de uma sociedade melhor tem dúvidas sobre o assunto? então mande e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e-mail tchau 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 tchau